E aí galera de chuva olha aí de chuva na cidade fica acima de dentro hoje olha o dia como é que tá aqui na cidade olha Totalmente fechado olha só Olha só Olha aí de chuva Dia hoje pessoal Tá 12 de agosto Totalmente de chuva Amanhã tem a festa da boa vista O canal vai tá lá com fé em Deus quero tá E dar uma passada por lá mostrar pra vocês como será realizada a festa da boa vista amanhã Eu nunca fui não nessa festa da boa vista Mas quero ir Fé em Deus amanhã tamo por lá E tá assim pessoal o tempo hoje na cidade viu Pra você que é de fora Não sabe como é que tá aqui na cidade tem um bachete inscrito aqui Da cidade que se encontra Em outros estados aí Nosso mundão nosso Brasilzão E mata a saudade através de nossos Já tá descendo na goteira olha o barulhinho que tá fazendo ali Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Agosto pessoal Amanhã no meio de agosto viu Nosso meio de agosto Que acolá tá caindo uma chuvinha ainda Tchau 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 Tchau